Segundo a sociologia, a cultura representa um conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou de uma sociedade. A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. É importante ressaltar que nenhuma cultura deve ser considerada superior ou inferior à outra. O que existe são diferenças culturais entre diversos grupos. Quando consideramos a nossa cultura superior à outra, chamamos isso de etnocentrismo. Segundo o Durkheim, o fato social está na percepção do indivíduo. O fato social deve atender a três características, a generalidade, a exterioridade e a coercividade. Generalidade Os fatos sociais atingem toda a sociedade, portanto, são coletivos e não individuais. Dessa maneira, dizemos que os fatos sociais acontecem com a maioria e alcançam a todos de forma geral. Como, por exemplo, num jogo de futebol, os torcedores cantam incentivando seu time, vestem-se com o uniforme da sua equipe e gritam quando sai o gol. Todas essas ações são expiradas e não precisam ser previamente explicadas, pois já fazem parte de um evento esportivo. Exterioridade Exterioridade Os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, ou seja, os fatos existem antes de ele nascer e também acontecem de forma independente da ação individual. Por exemplo, se um indivíduo desejasse impedir os outros torcedores de gritarem gol quando seu time marcasse, dificilmente o seu comportamento seria visto como normal, afinal, já é esperado que os fãs de uma equipe comemorem um gol dessa maneira. A coervicidade é usada com dois significados pelo sociólogo francês. Primeiro, está relacionada ao poder que os padrões culturais de uma sociedade são impostas aos integrantes. Essa característica obriga os indivíduos a cumprirem os padrões culturais e sociais, que nem sempre estão de acordo. O segundo significado da palavra é utilizado para descrever o poder que a lei exerce na vida de um indivíduo. Desta maneira, o ser humano pode não concordar com o modo que a sociedade funciona, mas ele aceita por medo de ser punido pela lei. Na coercividade cultural, o ser humano pode passar vergonha ou constrangimento caso não cumpra o comportamento social que se é esperado. Obrigado. 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 Obrigado.